Bem pessoal, vamos dar início a um novo conteúdo. Primeiramente pessoal, eu peguei esse papel, eu amassei na minha mão para deixar esses enrugamentos no papel de propósito. Não sei porquê, mas para mim talvez, talvez conseguiu algum outro efeito, né? Mas para todos os efeitos, deu certo, né? É melhor o feito do que o não feito, né? Então, primeiramente a gente começa com uma ideia, uma inspiração e depois a gente passa essa ideia para o papel que é o esboço. Não resta dúvida que a gente vai poder mudar esse esboço a qualquer momento do desenho, ou seja, da pintura em si, a gente já pode mudar, a gente pode mudar. Então, primeiro são os traços, os esboços são os estraços, são os traços, é a ideia que nós vamos procurar seguir, né? E, logicamente, a gente pode fazer os esboços de qualquer cor, não tem problema. Então, nós estamos já dando mais ou menos uma ideia, né? Tem o primeiro plano que eu fiz aí, um homem pescando, um pescador, pescador, não é um pescador profissional, mas um pescador, né? Artesanal, embaixo de uma árvore e já vai estar anoitecendo, né? E o objetivo é a gente conseguir, né? Atingir os efeitos desejados, né? Então, a gente vai já começando o céu, né? Com nuances de vermelho. E ao longo do, ao longo do conteúdo, a gente vai harmonizando, tentando harmonizar, homogenizar as cores, dando luz, dando sombra, né? E também a gente tem que, no esboço, tem que, logicamente, fazer uma perspectiva que vai dar profundidade no primeiro plano, no segundo plano, no terceiro plano e fundo, que é o último ponto, que é o céu, né? Então, aí o céu fica descarregado bastante aqui, né? Já anoitecendo, com ainda, né? Vem dar alguns nuances de raio, né? Através do amarelo aí, né? Fica mais claro, vai ter uma parte branca também no amarelo. E esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo aleatório, é uma criação, é uma paisagem que não existe, tá certo? Ela é criada. Ao longo, vai ter, vocês estão vendo, ao longo à esquerda, ao fundo, tem como se fosse uma vegetação mais distante, né? Eu lancei aí uma cor e um roxo, né? Um lilás escuro, dando, assim, entender que está à distância, né? A pernuância. Então, esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo simples, tá? Criado por autodidata, eu já pintei, fiz alguns conteúdos de trabalho com vários tipos de técnica. E faz tempo que eu venho, né? Vai fazer um ano que eu venho aplicando essa técnica de desenhar e pintar com lápis de cor. E eu estou achando interessante, sabe? Eu jamais pensei que o abrigo pudesse atingir esses objetivos, né? No resto da dúvida é que eu, ao longo do tempo, vou procurar me aperfeiçoar. Alguns amigos me dizem assim, mas rapaz, porque tu não pinta com ódio sob tela? Rapaz, isso aí vai no futuro, eu posso até fazer, mas eu estou, sei lá, tirando proveito nesse uso de lápis de cor, sabe? A gente precisa apenas aprimorar os traços, aprimorar muitos pontos, né? E é observando a própria natureza, né? É isso? Então, aquele que realmente criou as cores, criou a natureza, que nos ensina. Então, já fazendo um ponto aí nesse, né? Essa parte aí que tem o primeiro plano, né? E tem o segundo, e esse aí mais ou menos é o terceiro plano, né? Vamos dizer assim, né? Com o verde mais nítido, né? Do que aquele outro lá, mais ao fundo, né? Coloquei, apliquei aí, entendeu? Coloquei um verde com várias tonalidades, apenas com nuances, mas com cores mais fortes, né? Demonstrando que está mais próximo. Fazendo uma base, né? De cores mais escuras, pode se colocar também. Coloquei ali um pouco de laranja, com marrom, preto. Criando uma parte de sombra. E já comecei a fazer já a parte do primeiro plano aí, tá? Coloquei um pouco aí, uma magenta, né? Essa cor é muito maravilhosa, é uma cor, vamos dizer assim, o nome dessa cor aí, tá? Seria magenta mesmo. Agora, também eu coloquei nuances de marrom. Então, é apenas para a gente colocar um tipo de cor que combine, né? Vocês estão percebendo que o quadro, o conteúdo tem bastante parte vermelha, laranja, amarela. E essa cor também, ela puxa um pouco, né? Com nuances, pequenas nuances de verde, tá? Esse é o primeiro plano, vai ter aquela técnica de raspar as cores, né? Como se fosse flores silvestres, né? Uma pequena nuances de luz, né? Para dar-se de cima, né? Esse conteúdo eu achei interessante, tá, pessoal? Eu gostei, esse conteúdo é uma criação, né? Também, pessoal, com nuances de azul escuro, né? Porque o azul demonstra, assim, como se fosse penumbra, né? Também no primeiro plano eu apliquei, né? O preto, com um azul também, marrom, magenta, etc. E já fazendo a parte aí da água, né? Do corpo d'água, coloquei esse azul, né? Azul de piscina maravilhoso, né? Esse azul que é quase como verde, né? Já temos um adelantamento E já temos mais ou menos como vai ser a água, né? Vai ter, lógico, que vai ter uma parte de escuro, luz E aí fazendo uma pessoa aí, já apenas uma penumbra, né? Sem detalhes, tá? Está quase no primeiro plano, né? E a pessoa está tranquila, solitariamente, pescando, né? Já está anoitecendo, mas ele está ainda, né? Pescando Então, isso é um conteúdo simples, pessoal Eu espero, tá? Ao longo do tempo, dar um avanço, né? Procurar criar novos conteúdos expressivos E espero também que vocês acompanhem E que venham tirar proveito, né? Esse conteúdo, pessoal Além de ser apenas para... É um conteúdo que... É como se fosse uma terapia, né? Ele incentiva vocês a... A iniciar, né? Esse projeto Aqueles que gostam, né? E aqueles que apenas gostam só de observar, né? Que possam tirar proveito, né? Do áudio, que é bastante original, né? O dedilhado de violão E também o canto do espaço, né? Natural Fui gravado numa serra, viu? Uma mata de uma serra Ao amanhecer Bastante original E somente o áudio já dá para a pessoa Dar uma relaxada, né? E aqueles que gostam Que inicie, né? Iniciei a fazer um trabalho Bem simples Começar a comprar o material, né? Já falei algumas vezes Em outros conteúdos, né? No passado Qual seria esse material? Material simples, né? Eu posso até citar no momento, né? Que seria começando, né? Com papel Pode ser o papel aquário Ou um papel mesmo Profissional Ou semiprofissional, né? Esse papel aquário é bom Porque ele é bastante... Ele é bastante alvinho, né? Bem clarinho, né? É um branco E tem uma claridade incrível Mas também tem outros papéis, né? Tem um papel escuro, preto, né? Para você pintar como se fosse À noite Eu já fiz vários conteúdos Com papel preto, né? E é bom usar um lápis especial Mas se for só com papel branco Pode ser usar um lápis Não lápis Muito comum, tá? Porque não larga Muito leitoso É muito... Não é bom Tá? Não vou citar aqui Marca, né? Tá? Que eu ainda não sei Se eu posso citar As marcas aqui Não sei, tá? É pegar o lápis Na hora de comprar Passar ele no papel Ver se ele solta Bastante a tinta, né? Isso é importante A gente observar E já complementando aí, pessoal Já fazendo mais, né? Na parte do céu, né? Misturando laranja com vermelho E continuando, pessoal Sobre o material, né? Comprar o lápis de cor Já escolheu já o papel, né? Os lápis de cor E é bom que tem um local da casa Numa mesa, né? A altura dos braços, né? Tá certo? E também é bom Depois do lápis, papel É ter uma fita crepe, né? Pra segurar o papel Na mesa, tá? É bom que se faça Tá? É... Um quadro dentro do papel Onde você vai colocar a pintura, né? Onde você vai fazer o desenho E a pintura, né? Como vocês estão vendo aí, né? Um retângulo Ou pode ser um retângulo Vertical ou horizontal, né? E já feito isso Vem a parte principal, né? Que seria o esboço A ideia, né? O esboço E depois vamos usar a obra Colocando as tintas, né? As cores, né? Vamos dizer, tá? Ah, pessoal Um detalhe também Sobre as ferramentas Que precisa, né? É bom ter um estilete à mão, né? Uma régua Uma pequena régua Não grande demais, tá certo? E aí vem, tá? Uma borracha Aquela borracha de duas cores Que é bastante rígida, né? É boa, né? É muito boa ela E... Também um corretivo Esse corretivo vai dar Vai servir para botar o branco, né? Vai dar mais luz, tá? Tanto a gente A gente também Homogeniza, né? Palavra difícil, né? As cores, né? No caso, já pintada Com a borracha, né? Mas também com o branco Depois você passa o lápis Com a cor que já tem sido posta Embaixo do branco E vai dando a luz, entendeu? Vai dar um efeito muito incrível Também pode usar também Para fazer, né? Algumas flores Do primeiro plano Fazendo aquela técnica A técnica do... Da raspagem Dos lápis, né? Das pontas dos lápis, né? Ah, um detalhe pessoal Que eu já falei anteriormente Há muitos meses eu já falei Sobre como fazer a ponta do lápis Tá certo? Como esse conteúdo É um trabalho livre, né? Eu não gosto de fazer pontas Bem finas do lápis, não Porque... Porque acaba muito rápido, né? O lápis E também O lápis Faz muita... É, vamos dizer Faz muito risco fino, né? Não é bom, né? Tá certo? Pra esse tipo de trabalho, né? E também Ter cuidado, né? Não quebra-quebra De lápis Porque acaba mais rápido, né? É ter cuidado Quando, né? Quando tiver desenhando Tá? Eu tô dizendo aqui Mas de vez em quando Eu quebro demais Demais, demais Porque eu quero fazer Rápido, devido do tempo Muita coisa pra fazer Aquele negócio todo Tá certo? Então, pessoal É um trabalho simples, viu? É fácil Depois de feito Tem que fazer em duas partes, né? As três partes Que é o esboço A primeira parte A segunda parte Já seria Acrescentando as cores Até um certo ponto E depois Fazer os acabamentos Os acabamentos É pra introduzir Certas figuras Passando mais Os lápis Das cores Pra poder acentuar Melhor as cores, né? Tá? É sempre bom É importante Estar mesclando As cores, né? Mesclando É misturando Homogeneizando Também as cores Criando-se Também, no caso Um degradê, né? O branco Do corretivo É muito bom Porque o lápis branco Não pega muito fácil Tá? Não pega muito fácil Então já vamos começar Com O corretivo aí O branco do corretivo Vai começar a dar luz O lugar que a gente Quer dar luz Tá vendo? Essa parte branca aí Do céu Já temos a ave Já com a sombra Com a sombra Com o verde escuro Já estamos aí Fazendo A luz da água Com nuances De nuances De amarelo Já também Já misturando Olha como ele adere Bastante, né? Você passa depois A cor do lápis A cor do lápis Em cima do branco Ele seca rápido Viu, pessoal? Tá? Então já começamos Fazendo o primeiro plano Aqui A técnica Tá em primeiro plano Isso aqui São flores silvestres Sempre tem na mata No mata Pode-se fazer As cores Não são muito claras Só nuances Aqui é a coisa mais escura Usei aí O roxo O roxo O lápis escuro Também o vermelho Várias tonalidades O marpis assim Os brancos também Porque às vezes tem São pequenas nuances E vamos fazer a mesma técnica Também na parte da árvore Jogando o verde Já fizemos a parte de sombra De sombeamento E também o verde escuro Estamos também aplicando A técnica Na árvore E eu quero pedir Aqueles que ainda não se inscreveram No canal Que se inscrevam Tá? E deixe seu like Compartilhe com os amigos Pra fortalecer o canal Tá bom, pessoal? E nós vamos pra frente Com novos conteúdos Mais pra frente Sempre vai aparecendo E que vocês deixem Seus comentários Digam De onde estão assistindo Eu quero agradecer A todos De onde estão assistindo E que vocês deixem E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL